Olha aí rapaziada, aqui quem fala é o Becker Hall e tá o maior bafafá sobre esse assassino, é Tillian, é Killian que fala, o Lázaro Barbosa, o âncora do SBT, um jornalista do SBT, confundiu o nome do assassino e ele falou Lázaro Barbosa e falou Lázaro Ramos. Eu vou jogar no olho de pele e vocês vão me ajudar na matéria e eu vou jogar aqui um pedacinho do vídeo onde o Lázaro Ramos levou na esportiva a confusão do jornalista do SBT. Olha o seguinte, Lázaro Ramos reage após ser confundido com o serial killer foragido. O ator Lázaro Ramos levou na esportiva o fato de ter tido seu nome citado erroneamente em uma reportagem sobre as buscas ao serial killer do Distrito Federal. O erro aconteceu na última quinta-feira de dia 17, quando o âncora do jornal SBT Brasil, Marcelo Torres, ao ler a notícia, disse que Lázaro Ramos e não Lázaro Barbosa. O ator publicou em seu perfil do TikTok e do Instagram um vídeo reagindo à confusão. Na publicação ele aparece bebendo água, na garrafa e na sequência cuspindo ao ouvir seu nome no telejornal. Essa edição do SBT Brasil começa com a notícia de que a polícia de Goiás trocou tiros, agora há pouco com Lázaro Ramos, suspeito de praticar assassinatos em série no estorno do Distrito Federal, disse o apresentador no início do jornal. Na sequência, a colega de bancada do jornalista, a apresentadora Mácia Dantas, corrigiu a informação e informou no nome correto do assassino. Há nove dias, Lázaro Barbosa foge de uma força-tarefa com mais de 200 agentes. Anunciou a âncora antes de chamar um link ao vivo na cidade goiana de Cocasinho, em Goiás, onde estão concentradas as buscas por Lázaro. Brincadeira, hein? Eu vi aqui um pedacinho, né, na matéria, onde o jornalista confunde o nome do Lázaro Barbosa com Lázaro Ramos. E o Lázaro Ramos levou na esportiva e fez um vídeo no Tectore, né, que vocês já viram aí, né, que eu passei um pedacinho, onde ele bebe água e gospe. Quando vê o jornalista falando o seu nome, eu achei muito engraçado, bem bolado aí, né, essa montagem do Lázaro Ramos, né, que fez uma, tipo assim, uma encenação, quando eu vi o âncora do jornal do SBT, confundiu o seu nome com o nome do assassino Lázaro Barbosa. E você, o que acha? Deixe o seu comentário. E não se esqueça de se inscrever no canal. Ative o sininho para receber nossas notificações. Por enquanto é só. Muito obrigado a todos. Um abraço do Becker Hall e até mais.